É só jogar a calabresa no purê e faça seu almoço com apenas 3 ingredientes. Vamos começar em uma panela com água, adicionando 1kg de batatas já cortadas e vamos deixar cozinhar. Enquanto isso, em uma frigideira, vamos adicionar 1g de calabresa cortada em rodelas. Vamos deixar essa calabresa fritar muito bem. Assim que fritar, vamos reservar ao lado. Na mesma frigideira, vamos adicionar a nossa batata já cozida. Com o auxílio de um garfo, vamos dar uma leve amassada. Vamos adicionar agora 1 colher de sopa de manteiga, 1 pouco de leite e vamos amassar tudo isso muito bem. E agora, vamos adicionar sal, a quantidade fica do seu gosto. E vamos voltar a amassar. Ajeite na frigideira e agora por cima, vamos adicionar toda a nossa calabresa. E vou finalizar aqui com um pouco de mussarela. Pessoal, lembrando que eu estou montando na minha frigideira do pobre na cozinha, que tanto pode ir ao fogo e também ao forno. E é só a gente levar ao forno a 180 graus e vamos deixar até o queijo derreter. E olha só pessoal, como esse escondidinho de batata com calabresa fica incrível. Super rápido, fácil e delicioso. Faça na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. E para você que quer adquirir nossos produtos do pobre na cozinha, tanto panelas como utensílios, é só clicar no link abaixo, na descrição ou no comentário desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!